Fala, galera! Sempre bom vir aqui fazer análise de vitória, né, em jogos do Fluminense. Já tinha aí mais de uma semana que a gente não fazia análise de vitória, né? Eram dois jogos com resultados negativos, uma derrota pro Atlético-Oianiense em casa, um empate com o América Mineiro fora, com um homem a mais o jogo todo, e o Fluminense finalmente venceu o Havaí, num jogo no qual ele foi a maior parte do tempo consistente, tá? Não sofremos, sei lá, durante 90% do jogo, digo 90% porque o Havaí chegou a marcar um gol anulado pelo VAR, e naquele momento ali deu um clima de tensão no Maracanã, porque a torcida falou, porra, será que vai acontecer de novo? Mas se o Fluminense não fez uma partida esplendorosa, ele fez um bom jogo, um jogo seguro, quem dera se fosse sempre assim, né? Que o Fluminense fizesse jogos nota 7, nota 6,5, 7, vencesse o jogo, né? Não adianta fazer, não adianta ter aquele extremo do dinizismo. Jogar muito bem e não ganhar, e jogar muito mal e perder, como foi o contra o Atlético-Oianiense, etc. Mas nesse vídeo aqui, eu vou até passar rapidamente aqui alguns números do jogo contra o Havaí, mas o objetivo é fazer uma análise do Fluminense até aqui no Campeonato Brasileiro. Já passamos de um terço do campeonato, e agora a gente começa a separar as crianças dos adultos, né? Realmente saber quem vai brigar lá em cima e quem vai brigar lá embaixo. É, galera, mas com um terço já passado o Campeonato Brasileiro, não dá pra gente definir isso, não. E vocês vão ver com a tabela e com todas as informações que eu vou trazer aqui. O Fluminense, ele poderia estar numa posição muito melhor do que ele tá. Caramba, André, a gente tá na sexta colocação. Vocês vão ver. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui do que foi o Fluminense nesse Brasileirão, e vocês vão ver que minimamente a gente poderia estar entre os três primeiros colocados desse Campeonato Brasileiro, tá? Então fica aqui até o final, queria me apresentar pra você que tá chegando agora rapidão. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Se você torce pra outro clube, chega aí também, vamos falar de futebol, vamos debater. Futebol é minha paixão, Fluminense é meu amor. Então você é muito bem-vindo aqui no canal. Siga o nosso Insta, é lá que rola aquela interatividade 100% com a galera. Não deixo nenhum story sem resposta, nenhum direct sem resposta, na verdade. Todo mundo que manda mensagem lá eu troco ideia. E queria pedir por muito carinho pra você clicar aqui no primeiro link da descrição e fazer o seu cadastro na Bet7K, que é a patrocinadora aqui do nosso canal. Confia no meu trabalho, acredita, investe na gente. Em compensação eu trago uma empresa, uma casa de apostas pra você aqui de muita confiança, credibilidade. Muito fácil o cadastro, muito fácil fazer o seu depósito, mais fácil ainda pegar a sua grana. Graças a Deus o Fluminense ajudou ontem, consegui recuperar o prejuízo aí dos jogos que o Fluminense não obteve êxito na vitória. Então galera, vai aqui no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro e obtenha o seu bônus em dobro, tá legal? Antes de eu começar a falar o assunto do vídeo, rapidinho, não deixava você esquecer que amanhã, terça-feira, dia 21 de junho, às 19h, eu receberei o presente Mário Bittencourt aqui no canal pra uma resenha. Não será uma entrevista, será uma resenha na qual a gente vai conversar, bater um papo e eu, obviamente, junto com você que tá aí do outro lado me assistindo agora, vamos indagar, vamos perguntar ao presidente todas as nossas dúvidas que a gente tem ao longo dos quase dois anos aqui de canal. O canal foi criado, o presidente Mário Bittencourt já era o presidente, o canal foi criado em setembro de 2020, daqui a pouco faz dois aninhos. O Mário já tinha mais de um ano aí de gestão e todas aquelas dúvidas que eu sempre debato com vocês aqui, a gente vai ter oportunidade agora de perguntar ao presidente. Você que é membro aqui do canal, você já tem um post na nossa comunidade aqui exclusivo pra você deixar uma pergunta lá e eu vou selecionar algumas perguntas pra poder fazer ao presidente. Se você não é membro ainda, você pode se tornar, o link tá aqui na descrição pra você se tornar membro, ou se você é simplesmente um inscrito do canal, você também vai poder participar no chat da live, vai ter uma regrazinha lá sobre superchat que vai tá descrita na descrição da live, vai tá escrito na descrição da live e você vai poder participar também a todo vapor. Então, conto com a sua participação, terça-feira, 19 horas, tá legal? Vamos lá, galera, vitória do Fluminense, falar rapidamente essa vitória do Fluminense sobre o Havaí. Quando eu falo que foi uma vitória consistente, mas não foi um show, o Fluminense não fez uma partida como ele fez contra o Atlético Mineiro? É por causa desses números aqui, ó. Deixa eu passar pra vocês aqui rapidamente o scout do jogo, tá? Que eu peguei no OneFootball. OneFootball é o patrocinador aqui do nosso canal também. Se você não baixou o aplicativo, baixe pelo nosso link, tá? Fluminense e a posse de bola foi bastante equilibrado. 51 contra 49. 51% de posse do Fluminense, 49% de posse pro Havaí. É uma posse de bola abaixo da nossa média, tá? Finalização foi um massacre. O Fluminense finalizou 19 vezes contra 9 do Havaí. Dessas 19 finalizações, 7 do Fluminense foram no gol, né? 7 finalizações. Além dos 2 gols, a gente teve mais 5 bolas no alvo, tá? E 2 do Havaí. Nós colocamos 3 bolas na trave, mais precisamente no travessão com Samuel Xavier. Cara, deu pena o Samuel Xavier falando num vídeo lá das redes sociais do Fluminense, da Flutv. Ele falando, poxa, só queria marcar um golzinho pra dar uma cambalhota. Parece que o filhinho dele falou, papai, faz um gol e dá cambalhota. Ele triste, cara, lamentando. Samuel Xavier, eu profetizei na live pós-jogo de ontem e profetizo hoje de novo. Essas 3 bolas no travessão que você colocou aí, você vai marcar um golzinho contra o Cruzeiro quinta-feira no Maracanã. Me cobrem. Quinta-feira vai ter gol do Samuca porque tá merecendo, tá jogando muito bem, tá? Nós tivemos 7 chances de gols, chances claras de gols. Ou seja, o Fluminense poderia ter goleado 6 escanteios a nosso favor contra 3 do Havaí. Ou seja, nós fomos soberanos. O Fluminense fez um jogo consistente, apesar de não ter dado o show, feito uma partida espetacular. Fez uma vitória, conquistou aí uma vitória consistente que garantiu mais 3 pontos pra gente. Colocou a gente na sexta colocação, que é a tabela que eu vou mostrar aqui agora. Vejam quando eu falo que passado um terço do campeonato a gente vai começar a separar as crianças dos homens, dos adultos, né? O G5, galera, já começa a se desgarrar, tá? O Palmeiras vai jogar hoje ainda com o São Paulo, tem um jogo a menos. É o líder do campeonato com 25 pontos, pode ir a 28 e abrir 10 pontos da gente, tá? O Corinthians, aí daqui pra baixo todo mundo tem o mesmo número de jogos do que a gente, tá? O Corinthians 25 é o vice-líder, já com 13 jogos. Atlético Paranaense com 21, Atlético Mineiro com 21 e Internacional com 21. O Fluminense vem na sexta colocação com 18 pontos. E a gente só pode perder a sexta colocação caso o São Paulo pontue hoje contra o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras hoje à noite, tá? Então, teremos que torcer aí pro Palmeiras. Eu acredito que no momento nenhum torcedor tricolor pensa no título brasileiro, né? Eu cheguei a me iludir um pouco depois do jogo contra o Atlético Mineiro, mas na realidade, botando o pezinho no chão, a gente não tem condições nenhuma de ser campeão brasileiro, na minha opinião. Então, pensando numa classificação aqui pra grupo da Libertadores, eu acho que é importante a gente torcer pra uma vitória do Palmeiras, que até um empate do São Paulo tira a gente da sexta colocação, derrubaria a gente pro sétimo lugar, tá? Vejam bem, galera, o Fluminense hoje tá na sexta colocação. Olha quantos clubes com 18 pontos. Botafogo, Santos, São Paulo, Bragantino. O décimo colocado tem a mesma pontuação da gente, que é o sexto, tá? Aí você vê, o décimo primeiro tem 17 pontos, que é o Havaí. O clube derrotar o Havaí tava na nossa frente ontem. Aí Atlético-ONS com 16, Ceará com 16, Clube da Lagoa com 15, Coritiba com 15, América Mineiro com 15. O Goiás abre a zona do rebaixamento com 14 pontos, ou seja, o Fluminense tem apenas 3 pontos a mais do que o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, é um campeonato brasileiro ainda muito embolado do sexto colocado pra baixo. Mas aquele primeiro bloco, aquele pelotão que vai brigar pelo título, já começa a se desgarrar. Então se o Fluminense quiser brigar lá em cima, ele tem que manter uma sequência de vitórias. A gente tem que parar de oscilar como a gente tá oscilando. Teremos dois jogos grandes pela frente agora pelo Campeonato Brasileiro. Enfrentaremos o Botafogo no Engenhão, nosso salão de festa. Provavelmente o Engenhão vai estar cheio, vai ser um grande clássico. O Botafogo conquistou uma grande vitória contra o Internacional fora de casa, com um homem a menos. Então vai ser um grande jogo no próximo domingo. E no outro domingo a gente enfrenta o Corinthians. Eu prefiro jogos assim. Eu prefiro jogos assim. Porque o Fluminense tá acostumado, esse time do Diniz já mostrou que gosta de fazer jogos grandes. Então eu tô confiante numa boa pontuação nossa nos próximos dois jogos nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu queria fazer uma análise com vocês das 13 rodadas até aqui. E eu vou utilizar pra isso a colaboração de um amigo inscrito aqui do canal e um grande tricolor, que é o Carlos Tovar. Alô Tovar, abraço pra você. Ele publicou aí, galera, um texto muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Na verdade não é bem um texto, né? Ele fez uma... deixa eu achar aqui o texto do Tovar. Uma análise das primeiras rodadas. O Fluminense de 39 pontos, né? Possíveis. Dos 39 pontos, ganhamos 18. Foram 13 jogos disputados até agora, vezes 3. 39 pontos disputados. Conquistamos 18. Menos de 50%. Esse percentual é ruim, tá? Menos de 50% é um aproveitamento ruim. Pra quem quer brigar por libertadores, ok? O Fluminense fez 18. Perdeu 21 pontos em 3 empates e 5 derrotas. Perdemos demais. Mas vamos analisar esses 3 empates e 5 derrotas? Esses 18 pontos perdidos. Quantos pontos o Fluminense poderia, na prática, ter conquistado? Vamos lá. Por desempenho, tá? Nós perdemos pro arquirrival da Lagoa. Um jogo muito injusto, né? O futebol não tem justiça. Justiça é bola na rede. Mas o jogo contra o arquirrival da Lagoa, o Fluminense atuou muito bem, muito bem mesmo. Teve um desempenho excelente. Talvez ao lado do jogo contra o Atlético Mineiro. Foi o nosso melhor desempenho. E nós perdemos a partida. Então foi uma derrota injusta. Por erro de arbitragem. Aquela derrota para o Coritiba. Na qual nós tivemos o jogador expulso, que foi o André. O Diniz não tinha chegado. Era o Marcão, o técnico daquela partida. Foi a única partida que o Marcão comandou a equipe do Fluminense. E nós tivemos uma derrota expulsa porque o André deu uma entrada criminosa no Iago Felipe. Era pra ter sido expulso. Não foi. E na sequência ele acabou marcando um gol. Então, naquele jogo o Fluminense foi extremamente prejudicado. O Fluminense venceu o jogo por 2x0. Aí o André cometeu o pênalti, foi expulso. O Curitiba diminuiu pra cá. Se o André tivesse expulso ainda quando o jogo estava 2x1. O resultado poderia ter sido completamente diferente. Então vejam bem. Uma derrota pro arquirrival. Jogando muito bem. E uma derrota sendo prejudicado pela arbitragem. Só aí, teoricamente. Na teoria, né? Seriam 6 pontos a mais, tá? Aí nós tivemos o jogo contra o Juventude. Que foi um verdadeiro polo aquático. Vejam bem, galera. Eu não tô justificando nada, não, tá? Eu acho que a colocação um sexto lugar pro elenco que o Fluminense tem. Pra perspectiva que a gente ia pro Campeonato Brasileiro é uma colocação legal. Mas a gente não pode deixar de analisar. Ou pelo menos eu. Eu sei que o torcedor, ele quer ganhar sempre. Ele quer... Aí quando perde, fica pistola. Acha que é desculpa. Que é... Não é choro. Não é nada disso. Mas eu tenho que analisar isso aqui de forma fria, tá? Fria e Caio Paulista. Falei Caio Paulista. Grande partida do Caio Paulista ontem, né? Então vamos lá, André. Não mistura as bolas, não. É porque eu lembrei dentro do fio e do Caio Paulista. Enfim. Aquele jogo contra o Juventude lá foi um verdadeiro polo aquático. Eu tenho certeza. Por isso que foi a maior aposta que eu já fiz na minha vida na Bet 7K. Eu cravei um dinheiro alto lá. E eu não vou falar o valor, galera. Porque eu não quero induzir ninguém a fazer o mesmo, tá? É o que eu sempre falei. Quando se eu tiver que quebrar a cara, eu quebro a cara sozinho. Não quero te induzir a nada. Mas eu confiava muito naquela vitória. Eu tinha certeza. Foi o primeiro jogo, depois do Fluminense ficar uma semana treinando com o Fernando Diniz, ele poder implementar ali o dilizismo. E o gramado do Alfredo Jacone é muito bom. Então eu tenho certeza que o Fluminense venceria aquele jogo em condições normais. Não foi condições normais. Foi polo aquático. E aí a gente acabou derrotado pela Juventude. Já por incompetência nossa, nós perdemos pro Atlético-ONS e Internacional. Ambos os jogos do Maracanã. E vejam bem, hein? Eu não tô nem usando como justificativa contra o Atlético-ONS a gente ter tido um jogador expulso, não, tá? Porque eu acho que daria pra gente vencer, mesmo com o David Braz expulso com o jogador a menos. A Chapecoense mostrou isso contra o Bahia. O América Mineiro mostrou isso contra a gente lá no Independência. E o Botafogo mostrou isso ontem contra o Internacional com o jogador a menos. O jogo todo ganhou a partida nos acréscimos. Então jogar com o jogador a menos não é justificativa pra derrota. Então derrota pro Inter. Pro Atlético-ONS foi por incompetência nossa mesmo. Não tem justificativa, tá? Já em relação aos empates, galera, contra o Santos na estreia. Foi justo. O Fluminense jogou muito mal. Teve até um domínio maior do jogo, mas finalizou muito pouco. Poderia ter vencido? Poderia. O Santos não jogou nada. Mas foi um empate justo. Não dá pra colocar na conta de nada também. Empatou porque empatou mesmo. Já contra o Palmeiras. Foi discutível. Apesar de ter sido um ponto ganho. Porque a gente tá jogando aí com o melhor time do Brasil. Tá? Mas a gente poderia ter vencido aquela partida contra o Palmeiras ali. Mas foi um ponto ganho. Não dá pra discutir. E contra o América Mineiro foi um vexame. Foi um fracasso. Dá pra notar a quantidade de pontos desperdiçados aqui. Seja por arbitragem, por campo alagado. Por incompetência nossa mesmo. Que a gente poderia ter pelo menos aí, por baixo, mais cinco pontos. Cinco só, galera. O Fluminense perdeu quinze. Desses quinze, fora os empates. Foram dezoito pontos que o Fluminense deixou de conquistar. Desses dezoito, eu tô colocando só cinco pontinhos a mais na conta. Vamos ver aonde nós estaríamos com cinco pontos a mais? Vamos lá. Vamos botar seis pontos a mais de dezoito. Vai. Um terço. Que o Fluminense não tivesse enfrentado o Juventude naquele campo alagado, naquele polo aquático. E não tivesse sido roubado contra o Curitiba. Seis pontos a mais. O Fluminense estaria hoje com vinte e quatro pontos na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. A um ponto do líder. A um ponto da liderança do Campeonato Brasileiro. Em condições normais. De temperatura e tudo mais. A gente poderia estar hoje na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Ou seja, de um modo geral, eu considero que esse um terço de Campeonato Brasileiro está sendo razoável para a gente. E o Fluminense precisa de alguns ajustes finos. Precisa parar de oscilar. Ajustar alguma coisa aí. A gente ter uma sequência de jogos em condições normais, né? Que não seja em campo alagado, com jogador a menos. Eu não vou nem citar o jogador a mais. Porque isso aí é uma vergonha. O Diniz falar que nem sempre é mais fácil jogar com jogador a mais. Isso aí não entra na minha cabeça, tá? Mas em condições normais de temperatura, ambiente e tudo mais. A gente tem tudo para embalar aí uma sequência de bons resultados. E conseguir ficar nesse bloco da frente. Não quero fazer previsão de terceiro colocado, G4. O Fluminense tem condições, pelo elenco que tem, de se manter nesse primeiro bloco. Mas como vocês já viram na tabela de classificação aí, está muito equilibrado. E uma derrota no clássico, com uma combinação de resultados, pode colocar a gente em volta próximo do Z4. O Fluminense precisa se desgarrar dessa zona do rebaixamento. E ficar grudadinho lá naquele bloco de cima. E tem que aproveitar também, enquanto vários clubes desse bloco de cima, exceto o Internacional, eu preciso botar a tabela aqui de novo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians e Palmeiras, estão na Libertadores, galera. Exceto o Internacional aqui, já não disputa mais nada. Está eliminada a Copa do Brasil. Está a Sul-Americana, né? O Inter ainda tem a Sul. A gente tem a Copa do Brasil, ou seja, Atlético Mineiro, Paranaense, Corinthians e Palmeiras, estão brigando ainda por competições internacionais. Então, em determinados momentos aqui, eles vão precisar escalar times alternativos. A gente tem que aproveitar isso, tá? Porque lá na reta final, quando faltar 10 jogos para terminar o campeonato, o Fluminense tem que estar grudado naquele bloco lá da frente e dar o sprint final para conquistar minimamente aí uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que é o que eu espero. Mas, repito, sem criar falsas expectativas, sem ter grandes ambições, porque a gente ainda está oscilando muito. E eu não consigo ter a confiança, por exemplo, de falar que quinta-feira a gente vai atropelar o Cruzeiro no Maracanã. Estarei lá, te convoco para isso, mas com os dois pés firmes no chão. Passei super bom dentro do pé, estou grudado no chão ali para não criar falsas expectativas, nem para mim e nem para você que está aí me assistindo. Tá legal? Obrigado para você que chegou até aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas para fazer uma análise aí de 13 rodadas, precisava de um pouquinho mais de tempo, né? Gostou do vídeo? Concorda comigo? Discorda? Quero a tua participação aqui nos comentários. Não economize caracteres. Escreva, escreva, escreva. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.